Ah, parece que tem 5 toneladas. Eu tô 300 por hora, mas parece que eu tô a 100. Por exemplo, hoje em dia, velho, você... Ô, filha da mãe. Também ajuda a dar uma enganada nos bestas aqui. Mas fica bonito, né? Ah, não, tem vários itens ali, ó. Por exemplo, o motor, ó, tem de customização aí da parte de performance. Muito bem feito, gostei. Nossa, quanto tráfego, velho. Mano, mas é caro essas coisas aqui, hein, velho? E aí, gurizada? Pra quem me conhece, meu nome é Adriano Machado. E esse é o meu canal de Drift Virtual. E o vídeo de hoje, mano, Car X Street. Um joguinho que eu tava bem querendo jogar. E aí me falaram aqui que foi lançado. Eu vim aqui conferir na hora. Aparece um jogo bem estilo Forza Horizon, com Need for Speed. Vamos ver qual é que é. Mas, né, na pegada, Car X Street. É, quer dizer, na pegada, Car X, né? O jogo de Drift, né? O Car X Drift Racing é um jogo que é muito famoso já, muito popular. E agora, vamos ver o Car X Street. Vamos ver qual é que é dele. Vou jogar de controle. Hoje, tá, rapaziada? Se der bom aí, depois a gente faz um vídeo jogando de volante nele. Se vocês gostarem, comenta aqui embaixo que eu vou trazer mais vídeos. Então, não se esqueça. Já deixa o like, não custa nada. Se inscreve no canal para mais vídeos desse formato. Muito obrigado aos membros do canal. Vai passar aqui, ó. Vocês me ajudam demais. E vamos sem mais enrolação, mano. Vamos lá. E no vídeo de hoje, mano. São as primeiras impressões do novo Car X Street. Cidade é grande. Fácil ficar perdido. Há uma surpresa quando eu chegar lá no ponto que a mulher marcou aqui. Vamos embora. Bonito jogo, hein? Eles pagam tanto dinheiro para o PCC. A física é meio... É tipo o Car X mesmo, cara. O carro é pesado, olha. O carro parece que tem 5 toneladas. Os carros no Forza parecem ser mais leves. Oh, veja aquele local racer. Parece que ele está no Drift. Eu acho que ele quer nos juntar. Ei, Alan, é o Drift? Eita, pega. Vamos fazer um Drift, vamos ver. Nossa, o carro é muito pesado, velho. Meu Deus do céu. Vamos lá. O Max é um bom amigo de mim. Tente se manter com ele. Banheira, velho. Mano, eu absoluto amo essas montanhas. Mas é muito estranho, mano, esse peso aqui. Meu Deus do céu. Muito estranho, mano. Mas eu acho que é costume. Eu estou mais acostumado com Forza. Eu tenho que fazer isso de novo. Vamos ver aqui. Faz muito tempo que eu não jogo. O Alex. Caramba. A câmera eu posso mudar. Visão interna? Não tem visão interna? E... Eu gosto de jogar assim, olha. Mas no controle dá pra jogar assim. Deixa eu ver se a visão aqui é muito alta. Ah, essa aqui mesmo. Tem nitro. Eu estou 300 por hora, mas parece que eu estou a 100. Ah, eu acho que essa câmera eles precisam melhorar pra dar mais noção de velocidade, né? Talvez seja isso que eu estou achando que o carro está espalhando demais. É porque eu acho que eu estou a 50 por hora e eu estou a 100. Então, a imersão que a câmera balançando, etc, traz na câmera em terceira pessoa é fundamental. Ah, lá, Fuscão. É, eu escolhi a onça agora? Civic Miata e uma caminhonetinha. Acho que é uma Datsun. Os carros do Carex, eles não são licenciados. Então, eles não colocam o nome real do carro. Por exemplo, isso aqui é um Civic. Eles colocaram aqui, ó, HC6. Aí tem o Miata, colocaram como NX5. E tem uma Datsun aqui, eles colocaram como DTS. Assim, eles economizam muito dinheiro com licenciamento de veículo. Cara, Civic nem é pau, porque é tração dianteira, eu não gosto. É um nojo. Aí... O Miata é um pouquinho mais fraco, só que é mais leve. Nossa, a caminhonetinha está uma melhora, hein? Vamos de Miata, vamos de Miata. Então, vamos lá, para alguma corrida. É aqui, deixa eu ver aqui. Aqui, eu aperto aqui, eu vou no mapa. Porra, o mapa é grandinho, hein, velho? Meu Deus, olha o tamanho do mapa, rapaziada. Esse jogo não tem nada a ver com o Carex Street celular, pelo que eu fiquei sabendo. Quando eu estou subindo aqui, olha, ele dá uns negócios estranhos na tela aí. Nossa, tem montanha pra caramba, olha quanta montanha, velho, ó. Legal, legal. Bem legal. Nossa, potência, hein? Caramba. Os anéis usei freio, irmão. Ah, faz drift sozinho, ó. Estou só acelerando, ó. Estranho, velho. Nossa, mano, eu só puxei o freio de mão e ele fez a curva inteira no drift. Então, assim, é um jogo que te ajuda bastante a fazer drift. Depois eu vou ver se tem como dar uma diminuída nesse efeito. Vamos lá, corrida, né? Aqui é corrida, não é drift? Meu Deus do céu, será que ele está enfeitado? Eu vou ganhar pra entrar num clube. Clube da Barbie. Vambora. Chama. Cara, eu sempre jogo os jogos a 60 FPS. Ah, ele está a 54, ó. Cara, 4K, tudo no Ultra. Esse Ezinho está dando uma chorada aqui, viu? 4K é complicado, mano. É muito difícil dar certo. Vamos ver a dificuldade aqui, se é difícil ou não. Opa, calma, moreno. Mas ele tem uma física, cara. Ó, se eu quiser não jogar o carro de lado, dá. Você vai jogar um Need for Speed, por exemplo, hoje em dia, velho. Você é... Ô, filha da mãe. Você é meio que obrigado a fazer drift. Isso me incomoda demais. Ó, que miserável, velho. Ó, miatão, potente. A fúria em duas rodas. Quer dizer, em quatro rodas. Cadê? O gráfico não parece muito liso. Mesmo agora que está a 60 FPS travado, ó. Parece muito liso, não. Ah, eu vi que tem como aumentar o tráfego na pista. Eu vou aumentar. Vou chamar de lado, vamos ver. Vou usar freio de mão. Meu Deus! Sai, 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 sai. Tá bom. Eu fiz cagado. Ah, fiz cagado. O gráfico do jogo está bem legalzinho, velho. Eu acho que é mais efeitos que enganam a gente do que gráfico realmente. Tipo, bastante cor, eles colocam. Essa névoa lá no fundo, ó. Para você não enxergar longe. Também ajuda a dar uma enganada nos bestas aqui. Aí fica bonito, né? Querendo ou não, fica legal. Ah, não. Vou usar freio de mão, aprendi. É um jogo de corrida mesmo. Não é para... Cara, Need for Speed Unbound, meu Deus, cara. Você tem que fazer drift para ir mais rápido. Sei lá, eu não gostei muito, não. Talvez tenha alguma forma de andar rápido sem fazer drift. Mas eu não consegui, não, velho. Isso é muito errado. Porque o drift não é mais rápido do que andar alinhado. Nunca na vida. Ah, e lá no Inicial D, não sei... Não, não existe. Então, terminamos. Então, vamos lá. Está online que eu vi uma mensagem ali? Então, uma mulherzinha falou aqui que... Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê lá. Vou diminuir o gráfico. Agora vai ficar 60 FPS direto, acredito eu. Tem uma casinha verde aqui, o que é? Vamos ver. Vamos descobrir o jogo juntos. Juntos. Vai, pensa no carrinho, xoxo. Não tem nada ali? Vamos dar um grau no carro? Eu vi um negócio que tem umas ferramentas aqui, ó. Cadê? Em algum lugar aqui eu vi. Estou em shopping. Vamos lá. Ah, ele gasta pneu, rapaziada. Ele fica comprando pneu. Ah, aí já não gostei, ué. Ah, como é que eu vejo o estado do meu pneu? Interessante. Car showroom. Aqui é os carros que tem pra comprar, ó. Então, tem Civic, Miata, aquela que é a caminhonete lá. Miata conversível. Ah, pontinha aqui Firebird. Eclipse. Atiroco. R2. Se não precisa de Mercedes aqui, acho que é 190, né? 240Z. E36. Skyline 2000 GT, algo assim, né? 300ZX. 300ZX conversível. Mano, é igualzinho o carro, mas sem a logomarca da Nissan. Os caras são Jaguar, mano. 240ZX. Golf. Pô, tem carro pra caramba, mano. Mano, vou olhar todos os carros aqui, não. Sai fora. Vamos lá pra nossa rota. Vamos tunar o nosso Miata. Cara, ainda tô achando muito estranho o peso do carro, velho. Ah, o tráfego aqui, ó. Vamos colocar o tráfego no alto. Vai dar mais graça. Pra vocês verem eu me matar mais. Aí, aí. Aí, aí. Ainda tá caindo o FPS, ó. Consigo jogar? 60 FPS travado? 4K? Aqui, acho que é só a parte de performance, né? Então, eu tenho motor, transmissão, body. O que é isso aqui? Livre de peso? Ah, livre de peso, ó. Suspensão, pneu. Vamos comprar o que der aqui. Vamos lá. Motor. Eu tenho a ECU. Custa 8 mil. Ah, ECUzinha é sempre bem-vinda, né? Vai aumentar 10 cavalos aí na minha onça. Vamos colocar. Transmissão. Vai aumentar, não sei o que que vai aumentar aqui. Vamos pôr também. É embreagem, né? Tirar peso. Porra, 7 mil pra tirar peso, velho. Isso aqui é de graça, homem. Suspensão. Ave. Ah, não. Tem vários itens ali, ó. Por exemplo, o motor, ó. Tem ECU, turbo, comando. Caramba. Admissão. Os bico. Cabeçote. Bloco do motor. Coletor de escapamento. Escapamento. Caramba, que massa, mano. Transmissão. Tem embreagem, diferencial, câmbio e cardão. Porra, tem redução de peso. Tanque de combustível. Aerodinâmica. Porra, que massa. A suspensão tem os braços ali, né? Isso aqui é pra kit ângulo, talvez, ó. É, eu vou ganhar ângulo, ó. Estabilizadoras, freio, estabilizadoras traseiras, braços traseiros, molas dianteiras, amortecedor dianteiro, amortecedor traseiro e mola traseira. Cara, complexo, hein, mano? Legal, ó. Pneu tem espaçador. Eu coloco aqui, ó. Ele vai aumentando, ó. Espaçador, ó. Ó, que massa, mano. Ó, carinho, véi. Espaçador traseiro, roda da frente, roda traseira. Pneu dianteira, pneu traseiro. Quero motor, né? Nessa onça aqui. O turbo. Instalado já? Comandinho. Tá instalado. A admissão também instalada. Bico. Tá instalado o mais brabo aqui, ó. Acabei só de instalar também. Bloco instalado. 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 Ah, diferencial soldado eu posso pôr. Tá com o diferencial aberto. E o câmbio também, ó. Muito caro. Vamos deixar uns quilos de reserva ali, né, mano? Mas legal, hein, cara? O sistema aí de customização aí da parte de performance. Muito bem feito. Gostei. Ali eu tenho cinco pneus. E o meu pneu tá no 89%, ó. Tô com 11 mil. Não dá de ver, né? Pronto. Agora eu tô mais baixinho aqui. Vamos no evento. Cadê? Aqui. Vamos fazer a próxima corrida. Os carros tão demorando a carregar só. E aí? Nossa, com o tráfego tá. Tá com força agora o tráfego, hein? Olha e roda, ó. Não tem que ir teando. Legal. Vamos ver como que é o shopping de... Já que aqui é os primeiros passos. Vamos ver como que é um shopping de customização visual. É, o shopping de estilo é meio longe, hein? Mas vamos lá. Nossa, o tráfego tá com força mesmo, hein? Mas é legal, fica mais real com o tráfego, velho. Se não, numa cidade assim, ó, não ia tá tão leve assim, não. Eu notei que quando eu baixei o gráfico, agora os carros estão carregando mais em cima. Vamos baixar esse aqui, vamos ver como é que fica. Agora o carro carrega antes, ó, o carro do tráfego. Aí, 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 aí. Cara, é muito estranho quando o carro fica de lado, muito estranho. Não sei se é eu que nem não tô acostumado. Vamos fazer essa corrida primeiro logo, pra ganhar mais dinheiro. Aí a gente vai lá no shopping de visual. Bora. Eu contra o MR2 só. Alguém bonito, cara? Porra, tá bonito, hein? Mas a gente tá dando umas quedinhas de FPS, hein? O 4K tá chorando. Aprender a tirar essas faixas no chão, velho. Não deve ser difícil, não é possível. Aqui, ó, linha perfeita. Tão simples. Vamos lá. Isso aqui, pelo que eu tô vendo na corrida, pra vocês verem o progresso da corrida, fica melhor eu ficar aqui, ó. Não tô indo nesse cantinho aqui. Ai, ai! Cara, é muito estranho, velho. É muito estranho. Será que busca, velho? Tá andando rápido, hein? O meu carro é muito lento. O tráfego ali. É, o bote deu uma facilitadona. Só quis chamar de lado ali. Ali, hoje, não. O tráfego dá certo, bonitinho. Cara, parei o carro e ainda busquei, hein? Vou ver pra aumentar um pouquinho a dificuldade. Então, ó, esse Wide Juniors, eu fiz duas corridas. Tem a outra série aqui, que é de drift, street net. Cara, drift com esse carro. Nem adianta, eu acho, eu ir agora. Ele tá muito fraquinho, cara. Vamos deixar, né, ele dar um grau nele. Se ele estiver mais potente. Aí, eu faço. 32% de pneu. Gostei, cara. Gostei, viu? É legal. Gasolina, agora eu vi ali, ó. 40 litros de combustível. Faz um drift? Pra passar do ponto do drift, é dois palitos. Aqueles pontos ali em cima, pra que serve, cara? Será que é pra ganhar XP? Ah, agora tem câmera interna, ó. Se liga. Ah, agora sim, guri. Aí sim, agora... Ah, agora não é o que você achou aqui, ué. Mas que é mais pra jogar de volante, né? Ah, gostei, gostei. Por que que o outro carro não tinha, né? Nada a ver. Qual era esse carro aqui? Nem lembro. Nossa, quanto tráfego, véio. Aê, ó. Glória a Deus, fiz um driftzinho e representei. Então, vamos lá. Parte de customização agora, ó. Tem do corpo do carro, pintura. Nós temos aqui, por exemplo, as carrocerias do carro. Body kit. Ah, ele já troca geral, ó. Baratinho. É baratinho isso aqui. Bom. Troca com roda, com tudo, ó. Ou você troca as peças separadamente. Acabou o para-choque dianteiro, traseiro. Queria um para-choque, hein. Essas barras ali não tá muito legal, não. Posso deixar o original, ó. Deixar o original. Aí tem os paralamas, as portas e o teto. Vou deixar isso aqui mesmo. Se eu quero comprar, sem pila só, o para-choque. Ah, comprei. Pintura do carro, vamos ver. Vou colocar um amarelinho, ó. Se eu mudar o... Ah, dependendo aqui, muda o preço. Vamos colocar o mais baratinho aqui mesmo. Vai ser preto fosco. Uma borda prata. A borda polida. Ah, ficou embrasado, hein, mano. Cara, dá pra mudar a cor dos braços de suspensão, velho. Olha lá. Ele tem um azul igual o Power Ovo lá do Ômega, ó. Caramba, velho. Personalização muito boa, velho. Ah, como é que eu... Ah, muda interna também, ó. 17 mil volante. Meu Deus. Freio de mão. Igual do Ômega, ó. Igual o que a galera compra lá do AliExpress. Mano, mas é caro essas coisas aqui, hein, velho. Não é? Sai fora. Como é que eu tiro esses adesivos, velho? Porque o carro ficou com aquelas marcas ali, ó. Não sei se é adesivo, o que que é. Tá bom, vai sim mesmo. Personalização também, muito bom. Gostei. Vamos tentar fazer um drift, velho. Eu acho que não vai dar certo. Mas vamos lá. Eu deveria colocar pelo menos um diferencial soldado, né? Espera aí, espera aí. Eu acho que não vai dar certo. Vamos tentar fazer um drift aqui. A não ser que o jogo ajude, né? Mais do que ele já ajuda. Tem alguma meta de ponto? 550 pontos, é isso? Vamos ver. Chama. Chama. Ah, eu dou o contra-esterço, mas não é pra fazer o contra-esterço. Ele faz o contra-esterço sozinho, cara. Isso que é estranho de acostumar. Ah, aqui é o Adriel Machado, cara. Chama. Ah... Nossa, eu gelei demais. Eu gelei demais. Ah, fiquei em sexto. Nossa, foi bonito, não. É, mano. Tem que ter potência esse carro aqui, viu? Tá muito fraquinho. Vamos deixar aqui em quarto. Depois, quando eu vier mais cabuloso, aí eu dou um grau nele. Interessante. Quanto mais longe é isso aqui, mais caro é o Fast Travel, pra eu teleportar. E esses eventos azuis é desse aqui, ó. Union Underground. A gente já fez um evento desse aqui, né? Do Rosinha. Vamos fazer um desse Union Underground aqui. E aí, minha tia amarelinha ficou bonito, hein? Ah, eu sabia que ele ia entrar na frente. Miserável. E, rapaziada, o que vocês estão achando do jogo? Comenta aqui embaixo, mano. Comenta também ideias de vídeo que eu posso fazer nesse jogo aqui. Mas é... É uma pegada legal, cara. Gostei. Tá me dando mais vontade de jogar. Ai, 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 ai. Nossa Senhora. Porque a coisa legal... Os Need for Speed tinham antigamente. E o Forza Horizon, um jogo que eu gosto muito, não tem. É esse negócio de você pegar um carro e ir melhorando ele aos poucos. E vamos ver se esse jogo tem isso. Aqui é tempo? Ah, aqui é tempo. Vamos sair no Nitro já, para sair embaladão. Ele não fala no mapa. Onde é que é? Miserável. Liberei a casa nova ali. Deu dinheiro? Não entendi muito bem ali o que apareceu ali. Já muito no mapa aqui, cara. Nitro não dá de usar, ó. Enquanto ele não carregar um tanto. Ah, tem que carregar no mínimo uma barrinha ali para você poder usar o Nitro. Quarto lugar? Meu Deus. Tá feio, moçada. Tá feio. Pô, mas ganhei dinheirão, pô. Ó, liberei casa nova, liberei um monte de coisa. O que é essa casa nova? Vamos ver o que que é. Será que é teleporte gratuito? Vou teleportar para cá de graça. É bom já. Ah, para comprar a casa. 10 pila a casa? Meu. Um volante custa 17 mil. Uma casa custa 10. A minha economia está meio errada aí. Eu não sei para que serve ainda a casa, então não vou comprar. Bem legal, cara. Bem legal mesmo, de verdade. Estou achando interessante, cara. Quero jogar mais. Eu vou terminar o vídeo por aqui. Comenta aqui embaixo coisas para eu fazer nesse jogo. Se você quer fazer uma série zerando esse jogo, eu posso fazer também. Achei interessante, velho. Interessante, de verdade. Então é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Até os próximos vídeos. E deixa o like. Falou? Falou.